Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um Speed Loader É um carregador de munição de Airsoft que cabe em mil BBs e é adequado para qualquer carabina M4 Ou seja, qualquer Airsoft M4 Ela tem três formas de despejo São dois magazines, bem grandes, vamos dizer assim No formato do magazine da M4 O plástico dele é um plástico suave, ele é mole, vamos dizer assim Para você até ficar mais fácil para apertar para sair as BBs E está aqui as três modos de abastecer esse magazine Uma porta grande, até para você encher Aqui um outro sistema, um sistema de funil E aqui do lado também tem um outro sistema mais simples também Cabe mil BBs, eu nunca aconselho a encher o carregador O Speed Loader até a boca E aqui tem um magazine da M4, vocês vão ver que são bem parecidas, quase o mesmo tamanho Vamos primeiro abastecer o Speed Loader Lembrando que cabe mil BBs, mas eu não vou encher até a boca não Então está aqui, até uma parte Vamos começar Enchendo o magazine da M4 Vou colocar aqui, abrir a entrada E vou colocar pela parte maior Abrir aqui assim, que eu acredito que seja a parte mais rápida Olha só A parte mais rápida foi mais rápida para ser assim Vamos ver os outros jeitos aqui Assim Você tem que ir com mais devagar Mas enche também Só que é com mais paciência, com funilha Assim ele não enche Você pode preparar que ele não vai encher Em toque lá Você pode apertar Sai devagarzinho Aquele outro jeito é o jeito mais rápido Primeira tentativa Vamos refazer assim Olha como que vai também Olha Bacana Magazine cheio Dos três modalidades de enchimento Abrindo a porta maior aqui É o que você abastece mais rápido Depois em segundo lugar vem essa aqui Em terceiro lugar É o funil Ok? Então está aí O magazine da Crosma Elite Vem dois Magazine não, desculpa Dois Speed Loader Que cabe aproximadamente mil em cada Vai dar duas mil bebês Para você transportar aí Sem problema algum Espero que gostem Muito obrigado Até a próxima